Neste vídeo queremos falar sobre a fórmula do volume de uma pirâmide. Volume de uma pirâmide. Uma pirâmide. Vamos falar sobre a fórmula do volume de uma pirâmide. Muitos de vocês já conhecem a fórmula do volume de uma pirâmide. O que nós queremos fazer aqui neste vídeo é dar alguma intuição, tentar explicar a razão da fórmula ser como ela é. Então, vamos desenhar aqui uma pirâmide. Vamos desenhar aqui uma pirâmide. E vamos desenhar aqui uma pirâmide com uma base que seja retangular. Podia ser uma pirâmide um pouco mais geral, mas nós vamos considerar aqui uma base retangular. E agora vamos ter aqui uma pirâmide. Muito bem. Esta aqui é a nossa pirâmide. Esta pirâmide tem umas certas dimensões. Vamos supor que aqui esta aresta aqui mede x, esta aqui mede y. E agora temos aqui uma nova dimensão, que é a altura da pirâmide. Ou seja, a distância deste ponto a este ponto. Também podemos medir aqui. No fundo, esta aqui é a altura da pirâmide. O que nós vamos chamar a isto? Vamos chamar a esta dimensão aqui z. E vocês provavelmente já têm uma ideia de como é que se define o volume de uma pirâmide. O volume vai ser o quê? Vai ser essencialmente a multiplicação destas três dimensões, de x por y por z. Isto faz sentido, porque no fundo nós queremos um volume. E se multiplicarmos x por y por z, vamos ter um certo volume em termos de centímetros cúbicos. Mas também não é razoável deixar só o x, y, z. Porque reparem que x vezes y vezes z, isto no fundo é o volume deste paralelipípedo que inclui a pirâmide. Ou seja, deste paralelipípedo aqui. Aqui que no fundo é o paralelipípedo que inclui aqui a pirâmide. Vamos desenhar aqui deste prisma retangular. Então nós temos aqui um paralelipípedo que de certa forma contém a pirâmide. E x vezes y vezes z é o volume deste paralelipípedo. Portanto, é razoável pensar que nós temos de multiplicar isto aqui por uma certa constante. Uma certa constante de proporcionalidade. E a questão é que constante é esta? E é sobre esta constante que nós queremos falar. Portanto, de certa forma, nós neste vídeo vamos assumir que já sabemos que o volume de uma pirâmide é x vezes y vezes z vezes qualquer coisa constante. E a questão é qual é que esta é constante? Queremos ter uma intuição para o valor desta constante. Indo para isso, nós vamos considerar aqui outro paralelipípedo. Então vamos considerar aqui... Também podemos chamar um prisma retangular. Vamos considerar aqui um prisma retangular. E vamos dividi-lo. Vamos dividi-lo em várias pirâmides. Em seis pirâmides. Ok. Este é o nosso prisma retangular. Então vamos dividir aqui este prisma. Vamos considerar aqui um ponto a meio do prisma. E vamos considerar uma pirâmide. Vamos considerar uma pirâmide que está, de certa forma, a base dela vai ser a base deste prisma. E ela vai ter metade da altura aqui deste prisma. Reparem que este prisma também pode... Podemos desenhar aqui o lado que não se vê. Algursos por aqui. E, portanto, vamos ter ainda aqui mais uma aresta desta pirâmide. Esta pirâmide aqui vai ser interior a este prisma. E ela vai ter metade da altura deste prisma. Ou seja, se esta altura aqui for z, então a altura desta pirâmide vai ser z sobre 2. Vai também ter aqui uma aresta de comprimento x e aqui uma aresta de comprimento y. Também é uma pirâmide retangular. E agora, qual é que será o volume desta pirâmide? O volume desta pirâmide vai ser igual a um certo k. Aquele k que aparece aqui na fórmula. E depois vamos multiplicar por x e depois por y e depois por z sobre 2. Porque esta pirâmide, supostamente, tem metade da altura aqui desta aresta. Então, vamos multiplicar por z sobre 2. Ou também podemos escrever diretamente o 2 aqui por baixo disto tudo. Então, este é o volume desta pirâmide. Muito bem. Então, agora podemos considerar aqui uma outra pirâmide. Uma pirâmide invertida que tem como base aqui este lado. Aqui este lado superior, aqui deste paralelo pípedo. E o vértice aqui da pirâmide, o vértice vai coincidir com este vértice. Ou seja, vamos ter uma pirâmide que vai ser, de certa forma, igual à anterior. Mas vai estar virada ao contrário. Vai estar virada para baixo. Então, temos aqui uma pirâmide virada para baixo. E esta pirâmide, reparem quais é que vão ser as dimensões desta pirâmide. Vão ser, este lado vai medir também x, que vai ser igual a este. Este lado aqui vai medir y e a altura dela continua a ser o z sobre 2. Ou seja, se nós calcularmos o volume desta pirâmide, vamos ter exatamente o mesmo volume que tinha esta pirâmide de baixo. Então, se nós considerarmos o volume destas duas pirâmides, o volume desta pirâmide aqui e o volume desta pirâmide aqui, vamos ter duas vezes o volume que obtivemos aqui. Então, vamos considerar aqui, talvez, e vamos talvez desenhar aqui com uma, não sei, um código. Portanto, temos aqui uma pirâmide e, portanto, vamos fazer vezes 2. Porque temos a mesma pirâmide e vamos considerar o volume das duas. Portanto, vai ser o volume desta vezes 2. Vamos representar, assim, o volume destas duas pirâmides. E isto vai ser igual a 2 vezes o volume da pirâmide que nós obtivemos aqui. Ou seja, isto vai ser igual a k, este k, esta constante, e agora vamos multiplicar por 2 vezes x vezes y vezes z sobre 2. Mas o 2 corta com este 2 e, portanto, vai sobrar, simplesmente, x vezes y vezes z. k vezes x vezes y vezes z vai ser o volume destas duas pirâmides. Mas agora temos aqui mais pirâmides. Reparem, nós podemos considerar aqui este lado, este lado aqui, que é um retângulo, e podemos considerá-lo como sendo a base de uma pirâmide. Reparem, a pirâmide que vem aqui em direção ao centro deste paralelo pípedo. Esta pirâmide aqui. É também ela própria, uma pirâmide. E, portanto, o volume dela também vai ser dado por este tipo de fórmula. Ou seja, vai ser igual a k. E agora, quais é que são as dimensões desta nova pirâmide? Reparem, temos aqui y, y, depois temos z, e, finalmente, temos uma certa altura. E qual é que é a altura desta pirâmide? Vai ser o comprimento do segmento que junta este ponto aqui ao centro deste lado. Vai ser esta altura. Vai ser este comprimento. E este comprimento, quanto é que ele é? Vai ser metade do x. Então, nós vamos multiplicar por x e vamos dividir por 2. E, assim, obtivemos o volume desta pirâmide. E agora, reparem, nós tínhamos aqui esta pirâmide, esta pirâmide aqui, que nós considerámos, e agora temos outra igual, porque temos outra igual do outro lado. Reparem, aqui temos outra pirâmide. Este aqui é um dos lados, este aqui é outro, e, depois, esta pirâmide, este aqui é a base, e, finalmente, temos esta aresta. Temos esta pirâmide aqui, e esta pirâmide aqui, e esta pirâmide aqui vai ter volume Q. O volume vai ser exatamente o mesmo, porque, de certa forma, ela é assimétrica. As dimensões também vão ser y, z, e, depois, x sobre 2. E, portanto, nós podemos considerar a soma dos volumes destas duas pirâmides. Vamos representar isto da seguinte forma. Vamos colocar aqui, assim, uma pirâmide, para indicar que esta era a pirâmide que estava, assim, mais de lado. E vamos multiplicar por 2. E vamos obter quanto? Bem, se nós multiplicarmos o volume desta pirâmide por 2, porque temos duas pirâmides, vamos ficar com 2 vezes esta quantidade aqui. Ou seja, vamos ficar também com k vezes y vezes z vezes x. E reparem que agora já não dividimos por 2, porque temos duas pirâmides. Portanto, vai ser, o volume das duas pirâmides vai ser 2 vezes esta quantidade aqui. E 2 vezes isto, o 2 vai cortar com este 2, e fica só o y, z e o x. E, finalmente, temos mais duas pirâmides que ainda não considerámos. Temos a pirâmide que tem aqui a base a este lado, esta pirâmide, que vai também aqui em direção ao centro. Esta é mais uma pirâmide que nós temos. E temos a pirâmide que é semelhante a esta e que está aqui do lado de trás, que tem aqui este lado aqui como base, e depois vem também aqui em direção ao centro. Temos aqui, então, duas pirâmides que vêm aqui em direção ao centro. E isto vamos multiplicar por 2, porque são duas pirâmides. E aqui vamos ter exatamente a mesma coisa. Qual é que é o volume delas? Primeiro, qual é que é o volume de cada uma delas? Então, aqui as dimensões vão ser x, que vai ser este lado aqui, e depois este lado aqui, que vai medir z. Portanto, nós vamos ter x vezes z, e depois a altura da pirâmide. A altura da pirâmide vai ser a distância deste ponto até aqui a esta face, que vai corresponder aqui a metade desta aresta do paralelo pípedo. Ou seja, vamos ter aqui y sobre 2. Mas, atenção, estamos a fazer duas pirâmides. Portanto, temos de multiplicar por 2. Na prática, este 2 vai cortar com este, e ficamos só com x, z e y. Então, podemos pôr aqui x, z e y. E este aqui vai ser o volume destas duas pirâmides aqui a roxo. Então, temos aqui uma coisa bastante interessante. Nós temos aqui, desenhámos um paralelo pípedo genérico, portanto, ele pode ter as dimensões que quiser. Mas isto acontece sempre. Este tipo de estrutura aqui é, nós temos aqui estes 3 pares de pirâmides, e, independentemente das dimensões que tivermos aqui, do x, do y e do z, nós temos sempre uma situação em que cada par, cada par, o volume de cada par vai ser sempre igual. Reparem, o volume deste primeiro par vai ser k vezes x vezes y vezes z. O volume do segundo par vai ser k vezes y vezes z vezes x, que vai ser exatamente a mesma coisa. Reparem, este x, y e z estão em posições diferentes, mas, na prática, estamos a multiplicar os 3. Portanto, o valor vai ser exatamente o mesmo. E depois vamos ter o volume aqui deste par, que vai ser também k vezes x vezes z vezes y, que é exatamente a mesma coisa. E, por outro lado, nós sabemos que, se somarmos estes 3 volumes, se somarmos aqui os volumes destes 3 pares de pirâmides, vamos obter o volume do paralelo pípedo, que nós sabemos que é x vezes y vezes z. Portanto, talvez daí tiremos alguma conclusão sobre o quanto é que tem de valer este k. Então, nós vamos fazer isso mesmo. Vamos considerar aqui o volume do paralelo pípedo, que vai ser x vezes y vezes z. E isto vai ter de ser igual a quê? Isto vai ter de ser igual, então, à soma do volume destas duas pirâmides com as outras duas pirâmides, com as outras duas pirâmides. Ou seja, vai ser igual a esta quantidade, mais esta quantidade, mais esta quantidade. Mas todas estas quantidades vão ser iguais. Portanto, isto vai ser igual a 3 vezes k vezes x vezes y vezes z. x vezes y vezes z. E se nós agora dividirmos cada um dos lados desta igualdade por 3 vezes x vezes y vezes z, e aqui dividirmos por 3 vezes x vezes y vezes z, este 3 vai cortar com este, este x vezes y vezes z vai cortar com este, e este x vezes y vezes z vai cortar com este. E reparem que nós estamos aqui a assumir que tanto x como y como z são números diferentes de zero. Bem, só pode ser assim, porque, de facto, nós estamos a considerar aqui que x, y e z são dimensões de um certo sólido. Portanto, vamos assumir que eles são diferentes de zero e que podemos, de facto, dividir por x vezes y vezes z. Bom, então isto vai ser equivalente. Reparem, se tudo desapareceu, ficou só aqui este 3 deste lado e este k deste lado. Isto vai ser equivalente a dizer que k é igual a 1 terço. E pronto, aqui temos a nossa razão para esta constante que aparece aqui na fórmula do volume de uma pirâmide ser 1 terço. É por isso que a fórmula do volume de uma pirâmide aparece como sendo v igual a 1 terço igual a 1 terço e depois multiplicamos por x vezes y x e y são as dimensões da base neste caso é uma base retangular e depois multiplicamos por z em que z é a altura da pirâmide. Ou também podemos escrever reparem muitas vezes esta fórmula aparece escrita da seguinte forma 1 terço e aqui x vezes y no fundo isto vai ser a área da base e depois aqui o z bem, o z não é mais do que a altura que muitas vezes também se escreve h e portanto muitas vezes coloca-se um h aqui volume é igual a 1 terço da área da base vezes a altura da pirâmide. E no fundo o que nós fizemos aqui neste vídeo foi ver porque é razoável que esta constante que aparece aqui a multiplicar pela área da base e pela altura seja 1 terço. e aí e aí